VULGO VITOR ALVES, O PAI DA RIVOADA Dezoitano Produções Não é dezoito, é dezoitano, vida Ao que você montar, onde que dá? Vou te montar, vem el pirão com a roliza Tu vem com a buzerta e começa a sentar Vem com a buzee do começo a sentar Vem com a buzee do começo a sentar Vem com a buzee do começo a sentar Ai que vontade que dá Por que se bateu na pirouca roliça tu vem com a buceta e começa a ser tanga Ei pacete, caralho, 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 ei 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 Oh ela chegou no body, vai novinha e ela quer aparecer Vai novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Quer três são suas amigas dançando, tá desabando por meio do combate Mas não vi, ela tá querendo Hoje ela tá feia de sacanagem Hoje a gente tem um contato pra tu Mas não vi, ela tá na intenção Mas não vi, ela é triste gostoso Um copo de uísque na mão Dezoitano Produções Não é dezoito, é dezoitano, minha vida Vai que vontade que tá Vou te botar, meu piroco, a rolinha Se tu vem com a buzinha, tu começa a sentar Vem com a buzinha, tu começa a sentar Vem com a buzinha, tu começa a sentar Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vulgo Vitor Alves, o pai da arrevoada Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha Vem com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha, com a buzinha O que é isso?